Jéssica, de 18 anos, por pouco não morreu por causa das agressões. No começo ela concordou em fazer, aí depois não tinha nada para fazer comida, ela foi arrumar os trens, aí demorou, ela enfesou assim, agora já não faço mais, já três horas da tarde não vou fazer comida mais. Aí ele partiu para cima dela, bateu nela. O acusado é Matheus Henrique Borges, de 22 anos, que foi preso esta semana, negando tudo. Dona Ana Rosa é vizinha do avô dele e praticamente viu o rapaz crescer. Ela confessa que se surpreendeu com o fato. Com nós aqui ele era tranquilo, com o avô dele ele era bom. Só com a mulher que não? Só com a mulher que não. E não era mesmo. Seu Luiz Antônio Inácio, avô de Jéssica, ficou revoltado quando viu a neta toda machucada, depois de uma das brigas do casal. Eu cheguei aqui, encontrei ela ali de fora já, aí eu fui lá dentro, vi lá o piseiro que ele tinha fazido, batido nela, tinha muito sangue no chão, aí ela veio, aí ela veio e ficou aqui no portão aqui, aí a polícia também viu, a polícia teve uma cena também com ela, assim, aí viu e pegou, e falou, olha, se nós tínhamos pegado ele no fraco, nós tínhamos levado dele. Ele fugiu rapidinho? Fugiu. Segundo os vizinhos, as brigas de Jéssica e Matheus ficaram cada vez mais frequentes e começaram a incomodar. Sempre os brigavam, o marido mesmo que eu conheci, ele sempre parece que não entendia. Não sei qual o motivo que levava eles à discussão. Nesta feira que fica perto da casa da Jéssica está dona Rosenilda, que trabalha aqui vendendo sanduíche. Ela confessa que algumas vezes não teve como vir trabalhar para cuidar da filha e fica abalada toda vez que lembra das cenas que presenciou. E não foram poucas cenas, né dona Rosenilda? É verdade, foi poucas não, foi muitas cenas e umas foi bem terrível. A senhora não gosta nem de falar sobre esse assunto? Não, tem uma que eu não gosto nem de lembrar, porque só de tocar no assunto a gente já lembra. A senhora chegou até levar ela para o hospital? Levei, no dia que eu levei ela para o hospital, a outra vez que eu não gosto nem de falar, estava muito feio, estava muito machucada. Muito ensanguentada? Muito, o rosto dela estava tudo sanguentado, os braços dela estavam um trem mais feio. Cansada de apanhar e aconselhada por familiares e amigos, Jéssica resolveu registrar um boletim de ocorrência contra o marido na delegacia. Ela compareceu à delegacia da Polícia Civil, solicitou medidas protetivas, as medidas protetivas foram confeccionadas, encaminhadas ao judiciário, e o judiciário deferiu as medidas protetivas. Com as medidas protetivas deferidas, ele foi intimado que teria que sair da casa do casal e não poderia se aproximar da vítima. Matheus não só ignorou, como debochou da determinação judicial. Até que num domingo, já tarde da noite, ele resolveu repetir a agressão. Desta vez, com uma dose ainda mais elevada de violência. Ele pulou aquele muro e lá dentro da casa da Jéssica, começou a dar socos e pontapés na vítima e num rapaz que estava com ela. Bateu nela de novo, quebrou a televisão dela, o celular dela, e ainda depois ameaçou ela. Ele trabalhava? Não. Se eu trabalhava muito, eram 15 dias no serviço que eu ficava. Mais do que isso, eu não ficava no serviço, não. Quem mantinha a casa? A Jéssica. A Jéssica trabalhava doméstica, eu mantinha a casa e os dois filhos. E ele também, né? Tinha que mantê-lo também. Só dinheiro dela que entrava na casa? Era só dinheiro dela e alguma ajuda que eu dava, de vez em quando. E mesmo assim, batia nela? Mesmo assim, ele batia nela. Isso aconteceu mais de uma vez? Mais de uma vez. Já perdi até as contas, quantas vezes que foi. Até na gravidez dela, ele bateu nela, de resguardo, ele bateu nela, que ela chegou a desmaiar. Só ajudou dela, o tanto que ele pôde, ajudou. E batia nela na frente dos dois filhos pequenos? Na frente dos dois. Eu não respeitava nem quem tivesse berando, não. Só os dois meninos. Se tivesse um outro criança também no berando, ele batia isso mesmo. Jéssica não falou com a nossa reportagem porque viajou. Ela ficou preocupada com a repercussão do caso. E teve medo de Mateus sair do presídio e voltar a agredi-la.